Fiz da modação? Ckr Dessa que eu vou passar a bola de bola de bola. Você vai tirar o capítulo. Você vai tirar o capítulo 2? Isso é muito longo a história! Então, nós fizemos a com Jorge de Rugby agora, Eu não me lembro de 38 segundos, isso é muito dura, já dois minutos. Bem, Cris, eu resolvi ver 50 minutos, mas tu não l'as não viu. Ok, ok. Oh, yes. 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 Oh, yes.